Como que essa é a decepção da família? Não entendi, decepção? Decepção é uma palavra muito forte, né? Por que decepção? É decepção, seu pai é pastor, você é DJ, todo tatuado aí. Como que começa desse jeito? E qual que é o problema de tatuagem? Não tem problema nenhum, é só uma brincadeira. Teu pai tem orgulho, por acaso, de você ser DJ? Ah, mano, ô João, vambora. Que merda, mano. Meus amigos, um vídeo está viralizando nas redes sociais, onde um filho de pastor em um podcast é surpreendido pela afirmativa da entrevistadora de que ele seria uma decepção para o seu pai, pastor evangélico, pelo fato de estar afastado do evangelho e ter diversas tatuagens por todo o corpo. E a reação dele foi inusitada e agressiva. E muitas pessoas estão questionando. É um vídeo legítimo? Foi algo armado? Foi algo combinado? E eu pesquisei a fundo sobre isso e quero mostrar aqui para vocês. Quero mostrar, inclusive, um trecho que não está nesse vídeo, onde o rapaz em questão fala as razões pelas quais ele saiu da igreja e, com certeza, o que ele falou vai mexer com muita gente. E eu quero trazer algo muito sério sobre isso. Está um vídeo importante. Entra aí, dando um like, dando uma força para o nosso canal. Não é inscrito? Não fica de fora, não. Você está esperando o quê? Se inscreve aqui no nosso canal para você não perder conteúdos que podem ser do teu interesse. E, no final desse vídeo, aquele aviso especial para as pessoas que querem faturar uma renda extra pela internet de forma honesta, de forma segura. Eu só abro as portas desse canal para quem eu confio de verdade. Nesse tempo de escassez e de crise, oportunidade boa, você precisa abraçar. Fica comigo até o final que eu vou explicar como tudo funciona. Bem, gente, tem viralizado nos últimos dias um vídeo onde aparece um podcast, um filho de pastor, que também é um DJ e produtor musical, e a entrevistadora simplesmente afirma que ele seria uma decepção para o seu pai pastor pelo fato de estar afastado da igreja e também por ter diversas tatuagens no seu corpo. E ele fica indignado com essa afirmativa e decide abandonar a entrevista até demonstra um comportamento agressivo e, lógico, que isso chamou muito a atenção das pessoas. Meu, eu estou brincando. Não, é só uma brincadeira. Ô, Davi, sério, cara? Eu estou só brincando. Vamos com calma. E o que muitas pessoas começaram a se questionar é se esse vídeo realmente é legítimo, se isso foi realmente de verdade, essa treta foi de verdade mesmo, ou foi uma armação. Esse rapaz realmente é um filho de pastor? É alguém afastado do evangelho? Bem, eu fiz uma pesquisa, descobri, vou mostrar para vocês, e tem um trecho que não está inserido nesse vídeo que está viralizando, onde ele conta um pouco da sua trajetória, de como ele saiu da igreja, do seu afastamento, as razões, e isso me chamou muito a atenção. Até porque eu também tive o privilégio de crescer em um lar cristão e eu entendo certos tipos de conflitos que acometem pessoas com essa trajetória. Então eu quero mostrar para vocês o que ele falou nessa mesma entrevista e o desfecho dessa treta, desse aparente conflito. Dá uma olhada no que ele falou. Não é isso mesmo, não é isso? Não é zoeira. Sou de uma família evangélica, meus pais são pastores. É um verdadeiro desviado, como dizem os cristãos. É assim, perante a igreja eu sou desviado. Até porque, tipo assim, eu frequento pouco a igreja, mas eu gosto de ir na igreja. Só que assim, eu acho que eu não consigo seguir muitos dogmas que existem dentro da igreja. E um dos principais motivos de eu ter saído da igreja aí eu fui meio que convidado a ficar de banco. Para quem é da igreja, ficar de banco é ficar de castigo porque eu fiz uma tatuagem. Ah, por causa de tatuagem? É, eu tocava na igreja, eu era do louvor. Eu fiz uma tatuagem e aí eu fui convidado a ficar de banco. E eu sou filho do pastor. E para mim parecia muito humilhação, sabe? E aí eu falei, ó, se eu ficar de banco eu vou sair da igreja? Aí o pastor falou assim... Que idade você tinha? Acho que 18 anos, 17, 18 anos. É, faz muito tempo. E até então você ia certinho, tipo, não ia para a balada você ainda não tocava. Eu nunca tinha ido para uma festa, entendeu? Eu não tinha noção de como que era o mundo lá fora. Até porque para a gente ouvir música secular dentro da igreja tinha que ser um negócio meio escondido, sabe? A primeira vez o contato com festa, eu fiquei tipo meio chocado. Eu falei, caralho, existe uma vida fora da igreja, sabe? E você se sentiu, tipo, deslocado? Ou você falou, nossa, meu lugar é aqui? Mano, no começo deslocado. Porque me assustava um pouco ver como as coisas estavam, tipo, acontecendo. E eu ficava tipo, mano... É porque a gente não tem noção de... Quando é muito da igreja, a gente não tem noção do que acontece, sabe? E aí quando a gente tem esse acesso, a gente fala, cara, tem muita coisa para a gente conhecer. E aí me gerou curiosidade. Me gerou curiosidade até de entender como funcionavam outras religiões, entende? Porque, tipo, como que funciona um exemplo espiritismo, essas coisas? Por que que dentro da igreja é errado? Vamos tentar descobrir. Então, tipo assim, quando eu saí da igreja, ele abriu muito minha cabeça para pesquisar um pouco como as coisas funcionam. Bem, pessoal, está aí a fala dele. Já vou mostrar para vocês a parte onde entra o atrito entre ele e a entrevistadora. Mas me chama muito a atenção que ele foi um rapaz criado na igreja, criado no evangelho. E uma das coisas que levou ele a se desvincular da igreja foi por causa de uma tatuagem que ele fez. Passou por uma disciplina, que é uma coisa muito comum em igrejas evangélicas, né? Passou pela disciplina, não quis aceitar a disciplina pela vergonha de ir para o banco. E praticamente o cara, ele quis colocar o pastor na parede. Se eu for para o banco, eu vou sair da igreja. E aí ele se afasta do evangelho. Começa a ter outras experiências, né? A frequentar festas. E ele mesmo fala de uma certa curiosidade em conhecer outras coisas, outros meios. Até mesmo sobre outras religiões. Ele até cita a questão do espiritismo. E eu sei que isso acontece com muitas pessoas criadas no evangelho. Essa curiosidade para conhecer o outro lado. E até mesmo é justamente isso que vai caracterizar a parábola do filho pródigo. O filho pródigo é alguém que foi criado na casa do pai. De repente ele quer conhecer o mundo lá fora. Ele quer explorar a vida. Ele entende que a vida é muito mais extensa do que as vivências que ele tem na ambiência da sua família, do seu pai, do seu irmão. E aí pede a herança e ele vai para viver dissolutamente. Ou seja, essa curiosidade, esse desejo de explorar novos ares, é muito frequente em pessoas que são criadas no evangelho. E daí é de grande importância a instrução. E uma instrução inspirada pelo Espírito Santo. Que é uma prerrogativa que eu sempre tive na minha vida. De ter pais que me ensinaram nos caminhos do Senhor, mas ensinaram debaixo de uma inspiração divina. Não foi uma imposição, mas uma coisa que esclarece e ao mesmo tempo o Espírito Santo vai impulsionando a gente. E as raízes vão crescendo. Porque não pensa você que para você ser crente, para você ser filho de crente, você já é um cristão verdadeiro. O encontro com Deus, a vida com Jesus, ela é pessoal. Mas facilita quando você tem uma família que te apoia nesse sentido. Mas a vida com Deus, ela é pessoal. E a gente vê que no caso do rapaz em questão, ele decidiu se desvincular da igreja, se afastar do evangelho, ter outras experiências, aparentemente estar satisfeito com a sua escolha, com a sua vida, com o seu estilo de vida. Mas na verdade, se você for olhar direitinho, com o filho pródigo, aconteceu a mesma coisa. O filho pródigo, quando ele sai da casa do pai, ele não fica triste, ele não fica abatido, ele não sai para uma vida depressiva não. Ele sai para uma vida boa, de regalia, e uma vida de esbanjamento, uma vida de novas experiências. E ele só vem sentir o amargo da vida fora da casa do pai, quando ele perdeu tudo. Como os tesouros que ele tinha se esgotaram. E pessoas que são ensinadas no evangelho, e que mesmo assim viram as corças para viver os seus próprios caminhos, para viver os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, muitas vezes vão se acordar para o amargor que é viver longe da presença do pai, e aqui eu falo do pai celestial, quando os tesouros dessa vida vão se dissolvendo, quando a juventude vai passando, quando a saúde vai passando, quando certas alegrias vão se esvaindo, e aí vai vindo o senso de realidade, como aconteceu com aquele filho pródigo. E eu fico aqui, deixo aqui uma mensagem, para você que está em um lar cristão, e de repente tem as curiosidades de conhecer o mundo lá fora, como eu já tive, como tantas pessoas já tive, apesar de que, felizmente eu nunca me afastei do evangelho do Senhor Jesus, e espero nunca me afastar, mas muitas curiosidades e tentações podem acometer a sua vida. E a coisa mais sábia que você pode fazer, é se atentar para as palavras de sabedoria, de um pai zeloso, de uma mãe zelosa, e saber que a vida na presença de Deus é muito mais abundante e melhor do que uma vida longe dEle, e que esses prazeres que seduzem os olhos e o coração são demasiadamente efêmeros, vazios. E as pessoas que mergulham nessa busca frenética do prazer, de alegria, de felicidade e de satisfação, cedo ou tarde, vão se dar conta do amargor, de uma vida vazia, da presença de Deus. E eu espero que você não venha se submeter a isso. Mas vamos ver aqui o vídeo completo, do momento onde teve esse aparente atrito, entre o entrevistado e a entrevistadora, o que aconteceu na sequência. Vamos ver. Quero começar com o assunto polêmico, ouvi falar que seu pai é pastor, verdade? Sou de uma família evangélica, meus dois pais, meus dois pais não, meus pais, né, são pastores. Ah, mas é um homem ou uma mulher? É um homem ou uma mulher. Ah, tá. E como que é ser a decepção da família? Não entendi, decepção? Decepção é uma palavra muito forte, né? Por que decepção? É decepção, seu pai é pastor, você é DJ, todo tatuado aí? Eu trabalho com música, eu acho que tatuagem também não tem nada a ver, por que decepção? Ah, vai dizer que você acha que teu pai acha maneirão, você ter tatuagem até na cara. Eu acho, é difícil pensar que ele não tem orgulho de mim, né, até porque olha onde que eu cheguei. Mas não tô entendendo, como que começa um podcast desse jeito? Como que começa desse jeito? E qual que é o problema de tatuagem? Não tem problema nenhum, é só uma brincadeira, teu pai tem orgulho, por acaso, de você ser DJ? Ah, mano, ô João, vambora. Que merda, vai se foder. Meu, eu tô brincando. Não, é só uma brincadeira. Ô, Davi, sério, cara, eu tô só brincando, vamos com calma. Meu, o cara foi embora, a gente mal começou a ir embora. Nem falei dos patrocinadores ainda. Ô, fala lá com ele, corre lá atrás dele. Davi, volta aqui, deixa eu falar um bagulhinho. Gente, tô chocada. Galera, e agora? Fala do patrocinador, né? Gente, acho que eu vou falar dos patrocinadores, então, mas antes, deixa eu falar pra vocês que é só uma brincadeira. Nesse momento, os haters vão à loucura. Oi, né? Oi, né? Cara, como é difícil encenar, cara. A Globo vai contratar a gente depois da acessão. Com certeza, com certeza. Meu Deus do céu. Não, e o pior é eu falando dois pais. Ai, Jesus amado. Viu como tava, né? Bem, pessoal, e conforme vocês puderam ver, a entrevista foi realmente verdadeira. A história de vida do rapaz, um filho de pastor, que hoje é um DJ, um produtor musical, realmente foi e é verdadeira. Agora, a treta entre ele e a entrevistadora é que não é verdadeira. Foi até uma estratégia de marketing. E olha só como a internet é. Porque essa entrevista, eu acho que tem mais de um ano. E agora que veio um repercutir, porque esse trecho foi parar em algumas redes sociais. Só que serviu para se extrair uma lição a partir da história de vida desse rapaz, até porque é muito melhor, como eu sempre falo aqui no canal, aprender com os erros de uma outra pessoa do que aprender com os próprios erros. E por mais que eu respeite o direito que ele, qualquer pessoa tem, de tomar as suas decisões, de fazer as suas escolhas, do ponto de vista bíblico, ele não fez a melhor escolha. Mas é isso o vídeo de hoje. O que você pensa a respeito? Deixa registrado aí a tua opinião nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E muito obrigado o teu like. E obrigado a cada um de vocês que estão sempre acompanhando o nosso canal. Você é uma bênção na minha vida e nesse canal aqui. E conforme eu prometi no início do vídeo, vou apresentar uma oportunidade que tem feito e está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. e eu quero que faça na sua também se o seu objetivo for fazer uma renda extra no fim do mês de forma honesta, de forma segura e aqui pela internet. Muita gente está fazendo isso. E eu não abro as portas do meu canal para qualquer pessoa, mas eu abri as portas desse canal para o meu amigo Tom Dimas porque o cara é uma referência quando o assunto é ganhar dinheiro na internet, fazer uma renda extra aqui na internet. E a prova disso são os resultados que ele tem trazido para a vida de muitas pessoas. e eu quero que você seja uma delas. Presta bastante atenção no que ele tem a dizer porque em tempos de crise oportunidade boa a gente abraça. Dá uma olhada. Pois é, pessoal. A paz a todos. Muito prazer. Eu sou o Tom Dimas Torres e é uma honra muito grande vir aqui no canal do Dionísio poder mostrar para vocês essa oportunidade para você que precisa fazer uma renda extra. Se hoje você precisa fazer uma renda extra, eu vou te ajudar. Para isso, você precisa clicar no primeiro link do comentário fixado desse vídeo e me chamar no meu WhatsApp porque lá no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona e te mandar um minicurso gratuito porque no minicurso você vai conseguir dar os seus primeiros passos. Tá vendo esses resultados que estão aparecendo aí na tela para você? São de pessoas que aprenderam comigo e já estão fazendo 500, 850 reais ou até mais do que mil reais por mês e isso é possível para você também porque você pode trabalhar da sua casa utilizando o seu celular conectado com a internet. E se fez sentido para você e hoje você precisa fazer uma renda extra, clica no primeiro link do comentário fixado, me chama no meu WhatsApp porque eu mesmo vou te responder e te passar todas as informações. É isso aí, estou te esperando e Deus te abençoe.